O programa Calha Norte, criado em 1985 com o propósito de proteger e integrar as fronteiras do norte do país, agora também executa obras de infraestrutura e projetos de acolhimento em municípios e comunidades indígenas da região amazônica. As verbas para o programa vêm do Ministério da Defesa e de emendas parlamentares para a construção de escolas, pontes, rede elétrica e também levar asfalto para facilitar a vida das pessoas. O município de Rorainópolis tem cerca de 30 mil habitantes. É a segunda maior cidade do estado de Roraima. Nesta esquina, dona Dionei e sua família mantêm um pequeno negócio. Aqui era mata para esse lado, né? E aqui só barro e tudo praticamente em construção. Com a chegada do asfalto, o movimento no mercadinho e na lanchonete aumentou. O asfalto melhorou, a melhoria não só para mim, mas para todo mundo. A obra foi realizada por meio de um convênio da Prefeitura de Rorainópolis com o programa Calha Norte. Vislumbrou-se o programa para corrigir esse desequilíbrio, que era fortalecer a presença da população brasileira naquela região, ocupar essas áreas, as principais portas de entrada do nosso país. O Calha Norte já contemplou projetos em 10 estados brasileiros. De acordo com o Ministério da Defesa, o programa beneficiou cerca de 25 milhões de pessoas em 619 municípios. Temos dificuldades sempre de desenvolvimento. Tem lugares que ficam a 300 quilômetros da sede do município. E o programa Calha Norte vem ajudando sempre. O orçamento para o programa vem de verba do Ministério da Defesa e de recursos de emendas parlamentares. A nossa primeira comunicação é quando o parlamentar manifesta o interesse de fazer alguma coisa em algum lugar do interior do Amazonas. Celebramos o convênio, fazemos a análise do projeto básico, análise do processo licitatório e acompanhamos a execução da obra. A pavimentação também beneficiou outro profissional que atua na região. O motoboy Tiago conta que ganhou mais corridas e viu sua renda dobrar. O nosso serviço ficou mais rápido, melhorando para a gente, para os mototaxistas e para os nossos clientes. Até mesmo a manutenção das motos agora diminuíram, a gente está gastando menos no nosso transporte e conseguindo fazer mais corridas. O mercado municipal de Rorainópolis funciona de domingo a domingo. Por aqui, cerca de 50 comerciantes vendem frutas e legumes. O local foi construído pelo programa Calha Norte. Mudou muito a minha vida e estou aqui na batalha, eu e minha esposa topado aqui direto trabalhando.